Então, meninas, o que acham da nossa grande ideia? Lembrem-se que a ideia é mais minha que deu. A liga das belas garotas de rosa não compaquetua com mentiras. Sobretudo se for para enganar um grande ídolo nosso. Porém, não devemos denunciar uma colega menina de rosa. Estão querendo dizer que... Isso mesmo, Mauricinha agora você é uma garota de rosa honorária. Obrigado, se não fosse bicha, eu faria amor com vocês. Não precisa. Nós queremos que compartilhe o Justin com a gente. E esse veado vai ter que nos pagar se quiser ter o segredo mantido. É, troll, isso é bastante justo. Puta que perelo. Lesbos, você não está com aquela sensação de que está sendo observada? É claro que estamos. Tem mais de 30 pessoas aqui. Oi, tia Lesbos, tudo bem aí? Tudo, mas não me chame de tia, por favor. Que coisa feia, menino. Com essa coisa dura aí. Não recrimine meu filho, ele não é responsável pelos seus atos. O coitadinho não tem culpa de ter herdado os dutes do pai dele. Ah, sim. O Braulio, maior fazedor de bebês do mundo. Puxo, o papai deve conhecer a cegonha. Elas trazem os bebês, certo? Quando crescer quero ajudar a fazer bebês também. Sim, Braulino. Está já certo disso? O que foi, chifruda? Parece preocupada. Estou procurando a Janina. Está sabendo da história do cavalo tarada solta? Ele estupriou o prazeiro de um pobre garoto. Puta merda. Não sabia dessa. Como pode não saber? A própria Rosi espalhou essa história, e é muito estranha. A Rosi é incapaz de ficar espalhando mentiras. Não sei porquê, mas sinto que o troll tem algo a ver com isso. Meus chifres coçam. Azulcilla preocupada procurando Zila. Azulcilla. Azulcilla saber da história do cavalo na internet. Zilas tem internet. É cada uma que a gente ouve.